No meio intelectual cristão, tem os que estudam e têm uma fé racional e tem aqueles que têm simplesmente a fé, que seria um dom. Os que conseguem compreender a fé através da razão, os que aceitam simplesmente os dogmas da fé, porque eles já têm uma predisposição para a fé. Mas, antes de aprofundar nesse assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz e o Filósofo. Eu sou o Josinácio. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O início do cristianismo, conhecido ali como período apostólico e também período patrístico, tem um filósofo conhecido como Clemente de Alexandria, que é de 150 a 215 d.C. Ele é uma pessoa que se converteu ao cristianismo e passou a ser um apologista da fé. Então, Clemente foi um filósofo, teólogo e apologista cristã, que buscou ligar a filosofia grega com a religião cristã. As ideias de Clemente de Alexandria são as seguintes. A defesa da fé contra o paganismo. Paganismo é um termo da linha ou do meio cristão para dizer todas aquelas pessoas que não foram batizadas na fé cristã, ou todas aquelas pessoas que praticam atos imorais, como bebedeiras sem controle, como brigas, orgias, entre outras coisas que destroem a natureza humana ou destroem a condição humana. Ou seja, pagão são pessoas que fazem esse tipo de coisa e também aquelas pessoas que não são batizadas. Existe um termo hoje que é neopagão, aquela pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas continua com práticas que nós podemos conhecê-las como pagãs. Então, tem a defesa da fé contra o paganismo. O primeiro ponto aí dessa defesa da fé é, muitos pagãos vão colocar que Deus é imanente, Deus está na substância que permeia a natureza. Existe uma deusa da natureza e existe uma coisa cíclica na natureza. Os cristãos colocam a primeira etapa aí que existe um Deus que criou tudo. Esse Deus é transcendente, não é imanente. Existe a unipresença de Deus, mas esse Deus também é transcendente. Ele não está apenas aqui, mas ele está além daqui. Então, o primeiro caminho aí é, existe um Deus que criou tudo. O segundo caminho é, uma moral cristã a qual você se inclina para o bem e evita o mal. Muito baseada na afirmação de São Paulo, que muitas vezes o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Segunda ideia aí é, a integração da filosofia grega com a teologia cristã. Já é visto que, com São Justino, que a filosofia grega, através do logos, da razão, a prática das virtudes ali com Platão, Aristóteles e o Sócrates, e até com os filósofos estoicos, foi um preparo para a vinda do cristianismo, que prega virtudes como coragem, temperança, amor, caridade. Então, olhando a ética da filosofia clássica grega, que fala que tem que ter uma autoridade a qual possa direcionar as pessoas, temos que ter virtudes, temos que organizar a sociedade, ali com Platão no livro A República, com Aristóteles no livro dele, Ética. Temos que organizar a sociedade, temos que ter virtudes, temos que nos preparar para ser pessoas melhores no caminho da perfeição. Ou seja, mostrando ali com esses filósofos clássicos, os filósofos helenísticos, Então, eles desenvolveram teorias filosóficas na linha da ética, que justifica a base da filosofia cristã, muito se encaixando com o sermão da montanha de Jesus. Felizes são os que choram, felizes são os que têm fome, etc. Ou seja, esse sermão da montanha de Jesus começa a se encaixar perfeitamente ali com aquilo que já foi ensinado antes do cristianismo pelos filósofos gregos. Então, Clemente da Alexandria faz uma integração da filosofia grega com a teologia cristã. Ou seja, tudo aquilo que foi ensinado pelos filósofos foram resgatados pelos pensadores e apologistas cristãos e adaptaram a fé cristã. Ou seja, eles não excluíram o caso de Clemente da Alexandria, mas adaptou e fez essa integração, essa harmonia. Não é a tua que até hoje, para você estudar teologia de forma racional, você precisa ter uma base filosófica, metafísica e lógica, para depois você aprofundar nos estudos da teologia ou nos estudos dos dogmas da teologia. Como Tomás de Aquino fala, que fazer teologia é você ter a base na revelação, nas sagradas escrituras e na vida dos santos, ou daquelas pessoas que teve uma vida transformada pela palavra e por uma experiência com Jesus ou com Deus. Isso é fazer teologia. Ir atrás das fontes de pessoas que teve essas experiências. Então, você está fazendo uma certa teologia. Isso é você buscar as biografias, bibliografias e também biografia. Terceira parte, uma educação ética cristã. Uma educação, Clemente queria que essa educação fosse voltada na ética cristã, do amor, da caridade, amar o próximo, não fazer mal àqueles que te fazem mal, mas praticar o bem, ser uma pessoa sóbria. Isso aqui, talvez, pode ter uma influência platônica, que Clemente, de certa forma, era um platônico, que Platão dizia sobre a alegoria da carruagem, que existe o cocheiro, a carruagem e dois cavalos. E nós temos que estar em vigília, como cocheiro, para controlar os cavalos, que são os nossos sentimentos. Ou seja, uma ética cristã, ética vem de reta maneira, ela te capacita a ter o controle sobre os seus sentimentos. Ou seja, não os seus sentimentos controlar você, mas você ter uma autonomia de controlar os seus sentimentos. Então, isso vai estar muito ali, de forma didática, na alegoria da carruagem do filósofo grego Platão. Então, uma educação e ética cristã. Ou seja, ensinar ética é ensinar a reta maneira de se viver aqui neste mundo. E o grau máximo de ética enraizado em uma moral está em Jesus. E assim, de consequência disso, está os seguidores de Jesus, que se estão sempre direcionando para ser semelhante ao mestre Jesus. Ou seja, existe uma ética e existe a moral. A sua moral é aqui. A ética é o caminho, é a reta maneira que você quer viver. Então, Clemente de Alexandria lhe coloca uma educação e ética cristã. Uma educação voltada unicamente para a ética cristã. Ou seja, tudo que você estudar, essas coisas têm que te levar para praticar a ética cristã. Ou seja, uma boa educação é aquela boa educação que te caminha para você viver a sua fé. Uma educação que não te caminha para viver a sua fé, então, não é uma boa educação. Então, educação e ética cristã. Quarta ideia de Clemente de Alexandria. Conhecimento e busca da verdade para fortalecer a fé. Ou seja, a gente tem a fé, que é dom. Mas também temos a razão. Então, você busca os livros, as obras dos grandes doutores do cristianismo para fortalecer a sua fé. Ou seja, um conhecimento de busca da verdade para você ter uma fé racional, uma fé forte. Ou seja, tem pessoas que são inclinadas para a compreensão da fé. Ou seja, então, um conhecimento e busca da verdade, da fé. Não é à toa que nós temos na história do próprio cristianismo, obras do Clemente de Alexandria, obras do Tomás de Aquino, obras do Agostinho de Ipona, obras de Teresa de Ávila, obras de São João da Cruz. São obras de pensadores cristãos e também filósofos e teólogos cristãos que você pode estudá-las para ter o conhecimento da verdade e, assim, fortalecer a sua fé. Não ter apenas uma fé como dor, mas também ter uma fé que também ela passa pela razão. Fé como convicção profunda baseada no conhecimento racional e experiência espiritual. Ou seja, a fé é uma convicção profunda, que também ela passa pelo conhecimento racional, onde você muitas vezes entra em crise, em descrença. Às vezes, sua fé vai ser provada através da razão. E outras vezes, além da razão, é uma convicção profunda, que você também tem uma experiência, que digamos, espiritual. Você experimentou, teve uma certa imperia, você entrou em um sentimento, também teve uma experiência, que você conseguiu unir o seu conhecimento racional da fé junto com sua experiência espiritual. Tem pessoas que têm apenas a experiência espiritual, mas não têm o conhecimento racional. Tem pessoas que têm apenas o conhecimento racional, mas não têm o conhecimento espiritual. Mas, é assim que as coisas estão aí. Não sabemos os planos, para quem é cristão, os planos de Deus. Mas, como Blaise Pascal, filósofo moderno, já pautou, Deus, às vezes, revela para alguns o conhecimento da fé através da razão. Para outros, Deus revela. Para outros, Deus os dá uma experiência mítica. Alguns nem têm nada disso. Alguns são descrentes. E é assim a estrutura da realidade. Descrentes, os que têm, os crentes têm uma experiência espiritual, e aqueles que têm uma experiência racional. E aqueles que são influenciados por essas pessoas descrentes, que têm experiência espiritual, e aquelas pessoas que têm um conhecimento racional. Vamos usar umas perguntinhas básicas aqui, sobre o Clemente de Alexandria. É, o que Clemente buscou fazer com a filosofia? Clemente buscou fazer com a filosofia grega, que eu estou falando aqui, clássica. Buscou fazer uma integração com a fé, ou a teologia cristã. Ou seja, Clemente buscou integrar, relacionar a filosofia com a fé. Vamos à segunda pergunta. Segundo o filósofo cristão, como devemos fortalecer a fé? Para Clemente de Alexandria, devemos fortalecer a nossa fé através do conhecimento e busca da verdade. Ou seja, através do conhecimento e busca da verdade. Não basta você ir na igreja, louvar a Deus e ir na missa, mas às vezes é necessário você ler a Bíblia. Você conhecer a Bíblia ali. E também não só conhecer a Bíblia, mas conhecer pessoas que leram a Bíblia, fizeram interpretação da Bíblia, trouxeram obras grandiosas para a humanidade, que a gente possa ler e assim fortalecer a nossa fé. Espero que esse conteúdo ajudou você. E bons estudos de filosofia. Fui! Fui!